Muito bom dia pessoal, hoje dia 5 de junho de 2023, estamos aqui na esplanada dos ministérios, está acontecendo aqui uma manifestação dos índios, eles são contra o marco temporal e a gente está fazendo esse trabalho de reportagem para vocês, vocês vão acompanhando aqui no nosso canal, está hoje 5 de junho de 2023, coloca aqui no chat se você é contra ou é a favor dessa questão do marco temporal e se você apoia essa luta dos índios aqui em Brasília. Esse acampamento que começa hoje, tem uma estrutura gigante aqui, você vai vendo aqui. Ocupação ила . 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 Bom, já que você está fazendo entrevista da gente noção dos povos Caiapó, Estado do Pará, que nós estamos aqui, chegou aqui em Brasília, contra É contra o PL 490 É muito ruim para o Brasil todos Muito ruim para o Brasil todos É por isso que todo o Brasil, índio do Brasil, contra Nesses projetos que estão implementando no Congresso Nacional Nós não aceitamos Porque meu ambiente é o índio que está segurando por mão do Brasil Se vai acabar por mão do Brasil, para o Brasil, que é o meu ambiente, acabar o Brasil, o do mundo pode pegar fogo Hoje, nós não confiamos mais Nós somos do Pará Nós não vamos confiar mais políticos Nós não vamos votar, porque muitos deputados Muitos senadores, nós confiamos Presidentes da República também Nós confiamos, votaram nele E hoje, contra a gente Nós não aceitamos mais Nenhum deputado Vai ser eleito na nossa mão do Estado do Pará Deutão? Deutão! Então, todo mundo concorda Todo Estado do Pará Nós não queremos mais Nenhum deputado Que pode procurar Pedir votação Num dia de votação Então, nós contra Nesse PL 490 Acaba Nós contra Demarcação Já! Então, aí você acabou de ver Um índio acabou de falar Que eles são contra O PL 490 Que trata do marco temporal Que coloca algumas regras Na questão da demarcação de terra Inclusive, esse marco temporal Que foi aprovado Na Câmara dos Deputados E o governo federal Sofreu andar relta Porque o governo Quer a demarcação de terra E o marco temporal Veio justamente Para poder impor regras Nessa questão Da demarcação de terra E aqui tem algumas faixas Ali que a gente viu Onde eles escrevem na faixa Que são contra o marco temporal Isso aí Coloca aqui no chat Compartilha É muito importante Que você siga A nossa rede social Aqui também Tá bom? Forte abraço Tamo junto Francisco Mello Oficial de Brasília 5 de junho de 2023 Oficial de Brasília Oficial de Brasília Oficial de Brasília Oficial de Brasília